Olá pessoal, meninas e meninos, príncipes e princesas, tudo bem? Bom gente, eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tô usando e que tá fazendo toda a diferença na minha vida. Tá melhorando meu cabelo, tá melhorando a minha pele. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, primeiramente, beba bastante água, gente. Água é essencial pra tudo. Mas eu tinha esquecido a garrafa aqui, não ia mostrar água, não. Vamos lá, gente. Eu vou primeiro falar dessa manteiga aqui, reconstritora, que eu tô usando. Eu já usei. Eu tenho quase certeza que eu já falei dela em outros vídeos. E vocês sabem que minha ponta tá muito detonada ainda, mas eu tô conseguindo, ó, gente, ó. Tá bem melhor do que tava, tá? Então eu tô dando um pouco mais de atenção ao meu cabelo, mas eu não tô usando muito produto diferente, não. É uma dica até que eu vou deixar aqui. Evita testar várias marcas direto, sabe? Toda semana testando uma coisa diferente. Isso dá problema, dá problema no cabelo. Quando você menos percebe, começa a quebrar demais, começa a ressecar demais e nada começa a dar resultado. Então, evita. Vê um creme bacana, usa e usa durante um tempo ele, tá? Então eu vou falar dessa máscara aqui. Ela é pra cabelo cacheado, como vocês sabem, né? Mas eu fui esses dias lá no... Eu tava no mercado e eu falei assim, gente, tem que levar um creme pra mim. E aí quando eu olhei lá, eu vi a manteiguinha e falei assim, vou levar ela, vou levar que tem muito tempo que eu não uso. E eu tinha esquecido, gente, quanto essa manteiga é boa. Gente, em matéria de nutrição pro cabelo, essa manteiga é maravilhosa. Seu cabelo fica outro. Não fica pesado, não fica oleoso. No caso, meu cabelo é seco, a minha raiz é oleosa, tá, gente? Então, mas eu não senti ele oleoso, nem pesado, nada disso. Então eu super indico ela. Se você estiver numa fase também muito difícil pro seu cabelo, aquela fase que o meu cabelo tá muito ressecado, sabe? E eu tô fazendo escova agora e prancha, então piora um pouquinho mais. Então eu tô usando ela e eu tô gostando demais. Pra vocês terem uma noção, ela já acabou! Eu preciso comprar, tá? Eu preciso comprar. Eu consegui passar ela três vezes no meu cabelo. Três vezes. E isso economizando. Porque ela só dura pra duas aplicações. Meu cabelo é muito cheio, então só dura duas aplicações, mas ela é incrível. Tá sendo incrível pro meu cabelo, gente. A diferença tá gritante. Agora eu vou tentar ser mais rápida aqui, tá? Produtos de pele, gente. Olha, eu preciso falar desses dois aqui da L'Occitane. Que eu comprei, assim, sabe como coisa que não quer nada? Isso aqui é um sabonetinho, ele tá lá no banheiro, tá? E ele é mega hidratante, mega hidratante. Se a sua pele estiver seca, vai ser maravilhoso. Agora se a sua pele estiver oleosa, ele vai deixar a sua pele mais oleosa. Então, eu não aconselho se a sua pele é oleosa. A minha pele é mista, tem época que tá mais oleosa, tem época que ela tá mais seca. Então, o que que eu tô fazendo? Se eu usar ele todo dia, minha pele fica oleosa. Só que, apesar de ficar oleosa, minha pele fica maravilhosa, fica linda, fica com um vício, fica com uma coisa toda totalmente diferente. Essa semana, eu tô tomando muito banho quente, então minha pele tava muito ressecada. Então, eu acabei usando ele pra tomar banho e minha pele do corpo ficou incrível, maravilhosa. Ele deixa um brilho diferente, gente. Esse sabonete é muito bom. É o de umbu, sabonete facial revigorante. É pra face, né? Mas eu acabo usando, assim. Mas tudo bem, né? Então, vamos... Abafa, abafa. E esse também é o hidratante. Então, depois de você lavar o rosto e tal, você usa esse hidratante. Eu não senti minha pele oleosa com ele, não. Eu sinto minha pele bonita, sabe? Com uma vida. É isso que eu sinto quando eu uso esses dois. Só que ele tem um pouquinho de cor. Ele tá aqui, ó. Ele tá bem sujinho porque ele fica na minha bolsa. Ele tem um pouquinho de cor, tá? Então, pra quem é morena aí, é maravilhoso. Agora, pra negra, ele fica meio esbranquiçado. Então, você tem que colocar bem pouquinho. O que eu tenho feito com ele? Não quero estragar, gente. Só uma gotinha. O que eu tenho feito com ele, gente? Eu misturo com um pouquinho de base, quando eu não quero uma pele muito pesada. Eu coloco uma gotinha de base, uma base mais escura que a minha pele. E aí, eu passo ele. E aí, fica show de bola. Fica linda a pele. Tá vendo? Ele espalha bem. Só, ó. Ele tá... Espalhou bem. Só que se você olhar, assim, de perto, assim, pela câmera, a câmera não mostra. Fica esbranquiçado, tá? Por isso que é bom colocar um pinguim de base aí, que faz toda a diferença. Mas é maravilhoso. Ele, eu acho que custou R$48,00. Não tenho certeza, mas eu acho que foi R$48,00. E esse sabonete, eu acho que foi R$13,00. R$12,90. R$13,00, tá? Então, agora eu vou falar desse gel aqui, gente. É um gel de limpeza que é maravilhoso. Ele é de pepino. Ele custou, se eu não me engano, foi R$48,00 também. Tá? Foi nessa faixa aí. Ele é da Bourjois. Ele é muito... É um cheirinho bem leve, bem delicado, de pepino mesmo, mas não é aquela coisa forte. Então, você passa ele no rosto, sua pele fica sedosa, fica suave, sabe? Fica uma pele boa, uma pele gostosa. Eu não consigo explicar bem o que ele faz, porque ele deixa com uma suavidade, assim, bacana. Eu não uso todo dia, tá? Eu intercalo muito. Quando eu uso esse sabonete, eu não uso os outros. Às vezes, eu uso esse aqui à noite, se minha pele estiver muito ressecada. E esse aqui de manhã, sabe? Eu dou aquela intercalada. Às vezes, eu uso dois dias desse. E aí, eu uso três dias desse aqui. Ou o da Mary Kay, tá? Quando minha pele está muito oleosa, aí eu uso o da Mary Kay. Então, pro rosto, eu estou usando esses dois produtos aqui. Os três, né? Com o da Mary Kay. Tá? Eu continuo usando esse leite de limpeza aqui, mais tônico, da Nivea, que eu já falei dele em outro vídeo pra vocês. Continuo usando, gosto muito, pra tirar maquiagem, sabe? Às vezes, eu tomo banho, lavo o rosto. E aí, antes de dormir, eu ainda passo um pouquinho dele, porque eu me sinto bem fazendo isso, tá? Gosto muito de usar ele. Eu até falei sobre maquiagem. Eu tenho usado muito essa água micelar, que me surpreendeu. Eu não sabia que ela era tão boa, que a gente vê muita indicação. Todo mundo, ai, água micelar! Só uso água micelar. Você vê muito aquilo e você fala assim, será? Será? E aí, eu acabei comprando. Ela, geralmente, é em torno de 24, entre 24 reais e 29 reais. Só que tava numa promoção por 19 reais, 19,90, 20 reais. Aí eu falei, vou levar, hoje é o dia. E aí, eu peguei ela e ela tem uns cristalzinhos, gente, que esses cristalzinhos lá dentro, que é o micelar, tá? E aí, você passa na pele, você tira a maquiagem com ela, ela é maravilhosa. Ela deixa a sua pele muito limpa. Eu tô usando direto, sabe? E tô gostando pra caramba. Então, se você ainda não testou, vale a pena testar, porque realmente é boa. E aí, voltando aqui, eu tô gostando muito desse hidratante da Mary Kay, pros dias que minha pele tá muito ressecada. Tem dia que minha pele tá tão ressecada que eu falo, o que que aconteceu? Sabe, que começa a descascar? E aí, eu uso ele, gente, dá uma aparência incrível. Mas eu não uso ele todo dia, não. Eu devo usar ele uma ou duas vezes na semana, no máximo, tá? Mas já faz toda a diferença. Quando eu uso, eu já fico com a pele muito bem hidratada por alguns dias, sabe? Aquele ressecado todo some, tá? Gente, então é isso. Esses são os meus tops de hoje, de beleza. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí qualquer dúvida, qualquer pergunta. Deixa aqui embaixo, alguma sugestão de vídeo. Deixa aqui também, tá? Que aí, aos pouquinhos, eu vou lendo, tá, gente? Eu tô com uma certa dificuldade pra ler e responder, mas aos pouquinhos vai tudo entrando no eixo. Então é isso, gente. Vamos cantar a nossa musiquinha, porque tem tempo que a gente não canta. Vamos lá? Polegaste pra cima, dedinho solto, clique inscrever-se, é bem aqui. Então se inscreva pra não perder nadinha. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!